Caralho, cuzão, ô viado, cê vê que, cê vê viado, a Ná acabou de trocar essas ideias lá no, na hora que nós tava junto ali, mano Vão viado, cê vai saber as ideias a fundo mesmo, cuzão Ô, cuzão, gostei ali na casa do PH, os negrs tá tudo lá, cuzão, todo mundo, mano, ó, cê escutar, parça Que é aquele comédia daquele VK, cuzão, foi tirar o moleque no meio da madrugada, agora à tarde, cuzão A mulher do Kevin dormindo, adeus, não, irmão, o VK tá com uma outra mina no outro quarto, cuzão O VK vai tirar o moleque do quarto que ele tá com a mulher dele, ô, sua mulher tá dormindo, cuzão Vamo lá comer as outras mina, moleque louco virado de MD, cuzão, vai na onda do VK Daqui a pouco o VK fala pra ele, ô, ô, cuzão, sua mulher tá atrás de você Pula a varanda, cuzão, vai pro seu quarto, senão vai dar ruim Ô, cara, estimulando o moleque a fazer o bagulho errado, velho Olha, dá pra entender não, parça Vai, velho